Fala aí rapaziada, CCR aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio aqui da série de dicas. Hoje vou trazer pra vocês aqui 10 marotagens e alguns bugs que o Moniz já usou, já mostrou na live dele, ou fez algum vídeo, ou usou até em campeonato, e todos que eu vou mostrar ainda funcionam, são permitidos, e você pode usar e abusar aí na Gamers Club, no seu in-game, na verdade alguns tem que ver se o tick rate é 128, enfim. Então se você curte essa série de dicas, já deixa o seu like aí que me ajuda muito. Vamos fazer uma meta de mil likes, pra eu continuar com essa série com frequência. Mil likes e comenta aí, hashtag volta com as dicas, beleza? Pode comentar aí bastante pro sorteio de uma USP CIDES, na verdade eu vou fazer três USP CIDES, tá? Se bater mil likes, hashtag volta com as dicas, pode mandar quantas vezes vocês quiserem, beleza? Você curte skins de CS e quer dar uma renovada aí no seu inventário? Chega aqui no Keydrop que é o melhor site pra isso, e você consegue abrir caixas de skins CS e pegar o seu lucro. Caso não venha, você ainda tem a chance de recuperar lá no upgrade. Eles também tem um sistema da área do ouro, que você consegue ganhar ouro de graça, e depois trocar por skins também. Se você quiser ganhar ainda mais, no comentário fixado tem o meu link, o CSR é o pão, 5% de bônus, e ainda vocês concorrem ao sorteio de uma faca. Só ir também no comentário fixado e preencher o formulário. Boa sorte! Começando aqui pela Dust 2, separei duas jogadas. A primeira é uma smoke que você vai fazer aqui da base. Encostou até travar. Agachou com a WP pra ter segurança, tá? Tá vendo esse enferrujado? Mira no de baixo. Agachado, jump throw. Vai fazer um smoke que vai tampar a visão do meio total. O cara que tá marcando o meio não vai ter visão. É o mesmo smoke que funciona como se fosse a gorda pra você passar a varanda, porém é muito mais completa. E aí, o que acontece? Instintivamente, o CT que tá marcando o meio vai tentar pegar essa brecha aqui, ó. O cara passando pra caixa gorda, ou então passando varanda mesmo. E aí que é legal, que você consegue uma kill free fazendo assim. Travou aqui. Fazer mais uma vez. Mirou no de baixo. Let's throw. Vem correndo pra não perder o timing. Ó, estourou. Você já vem aqui e mira aqui embaixo. Só esperar o cara aparecer ali. Isso você pode fazer enquanto seu time tá passando varanda, tá? Não tem ninguém. Você passa varanda com seu time. Ou simplesmente marca depois que a cabeça tá bem roubada. Aí também temos aqui na Dust 2. Uma molotov. E você, ó, que joga na B, pode fazer. Vamos supor que tá tendo aqui o avanço meio dos CTs. Dos TRs, desculpa. Um domínio meio, ó. Um smoke passagem ali. Outra smoke aqui em cima, ó. Tá perfeitinho o domínio. Uma smoke dupla. Passagem perfeita. Você é o cara da B. Tem uma molotov ainda? O que você pode fazer? Você vem aqui. Mira nessa quininha. E aí você tem uma visão completa. Isso aqui é pra fazer sem CWP. Já falei várias vezes no canal. Sempre quem tá próximo da molotov tem vantagem. Principalmente em lugares fechados. Então, essa molotov não vai te queimar. Só se tiver nessa quininha. E olha pra visão deles. Mas fumaça pra todo lado. Muito difícil de enxergar. Mesma coisa em escuro. Em qualquer lugar que for fechado. Se você quiser dar um pique, ó. Vai. Esperar um segundo pra fumaça subir. E dar um pique atrás. Olha a visão de quem tá lá longe. Então qualquer. Tente explorar isso aí. Tem uma outra dica que eu vou passar mais na frente. Que tem um pouco a ver com isso. Quase que eu esqueço, ó. Tem mais uma dica na Dust 2. Na verdade é mais uma firula. Que é bem legal, ó. Você pode fazer essa flecha. Tem que ver. Olha que coisa linda. Mais uma vez, ó. Vem aqui. Olha que beleza. E você aparece junto. Entra aí no servidor. Fica testando até você pegar o time certo. Se você não quiser inventar muito. Você pode fazer uma self pop flash também. Com dois botões. Estourou. Abriu também. É pop. Muito boa. Eu geralmente quando quero fazer uma pop flash. Eu simplesmente faço com os dois botões. Estoura ali. Deixa eu colocar o grenade trajectory. Só para vocês terem uma noção. Olha que pop. O cara que está aqui. Não vai entender nada. Então vamos lá para a mirage, pessoal. Primeira dica aqui. Você é o cara que joga meio de TR. Gosta de fazer um rojo dele. Tem uma playzinha aqui para você marotar muito. O cara do L. Vamos supor que você fez o domínio meio. Seu time colocou passagem. Botaram janelas. Trocação insana. Você conseguiu passar aqui para a cadeira. O que não é difícil. Certo? Muitas vezes o CT faz uma smoke. Ou seja ela aqui uma one way. Ou então essa smoke aqui. Ou qualquer smoke com o botão direito aqui. Para subir e marotar. Enfim. Acontece muito. Quando acontecer isso. Para mais ou menos nessa sombra aqui. Tem um pixel certo. Parou aqui. Mira no finzinho dessa mancha. Embaixo. Botão esquerdo. Como tem muito smoke. Não vai acontecer o que era para acontecer. Tá? Mas uma smoke só. Estou no mesmo pixel. Mirei embaixo. Eles viram né? Então o que acontece quando tem um boneco aqui. Passando. Não dá nada aqui querendo passar para o Moscou. Ou tentando passar para marotar. Novamente. Smoke de qualquer jeito ali. Uma smoke que aconteceria normalmente. Parou aqui em cima. No finzinho dessa mancha. Embaixo. Botão esquerdo. Faltíssimo né galera? Isso aqui funciona em vários mapas. Basicamente quando a HE. Em mapas que tem superfície de subir poeira. Na verdade não. Estou cometendo um erro. A parada de subir poeira. Para você. Dar o pique atrás. Isso acontece em toda superfície que sobe poeira. Esse bug da HE acontece em qualquer superfície. E você só precisa fazer uma HE. Que ela fique uma vez. E quando vai quicar a segunda. Ela estoura. Eu posso estar enganado. Mas ó. Quando ela. Meio que estoura batendo em dois lugares. Tentei replicar isso em alguns lugares. Deu certo. Só que. É difícil se inventar pixel né? Esse aqui é um pixel. Na verdade o Moniz fazia daqui de trás. E ele dava um passo para frente. Porém. É meio incerto. Então aqui dá para fazer parado. E mais ou menos em cima dessa mancha. Qualquer jeito aí. Você mira ali embaixo. Parado. Vai dar certo. Beleza? Tentei aí. Um extra aqui antes de a gente ir para a próxima dica. Fiquei moscando aqui no mapa. E se liga nessa Molotov infinita. Você vem aqui mais ou menos. Tirando a ponta ali. E aí. Olha isso. Eu testei isso aqui. Funciona em qualquer competitivo. Simplesmente. A Molotov não estoura. Fiquei aqui para sempre. Descobri isso. Que não serve para nada. Porque eu estava fazendo essa Molotov aqui. Parou aqui. Mais ou menos nessa mancha. Ou você mira se quiser. Nessa intersecção. Mira naquele mesmo lugar que eu mirei. Na pontinha. Correu. Essa Molotov vai ficar duas vezes. E vai cair atrás. Qual a utilidade disso? Não sei. É legal. Dá para você fazer com o Smoke também. Esses testes aqui. Dessa Molotov. E ver qual era a visão do CT aqui. Do TR aqui. É ruim. Então você pode usar isso como uma vantagem. Você usar essa Molotov. Essa Molotov. Vem aqui. Demora para cair mesmo. E aí você tenta dar o pick atrás. Sabe aquele cara safado que domina o Jungle de TR? E fica aqui. Só pegando o CT da B que vai dar o retake. Seus problemas acabaram. Você vem aqui. Deixa esse Smoke. E acaba com a vida dele. É o timing de você Smokar. Você já abre rápido. Até abrir no Prefire. O cara vai se assustar, né? Você está aqui. Vou fazer isso aqui. Vai pegar o cara cego. Tem essas duas chances, tá? Não precisa desses dois. Até não é útil. É um ou outro. Mas esse Smoke é bem legal. Próxima dica aqui na Mirage. Você pode fazer uma Molotov. A caverna de início do round. E essa Smoke aí. Presta atenção. O que acontece? O Smoke é certinho aqui na entrada da caverna. E você consegue uma One Wayzinha. Para pegar o pessoal Smokando. Ou até depois de dar Clear aqui. Pode pedir uma Flash por cima para o seu parceiro. Que você vai ter uma Frestinha ainda para dar. Veio aqui. Mirou ali. Chegou na próxima ação. Acompanha da Mira. Vai cair legal aqui, ó. Bem longa. Só com uma Frestinha por cima. Vai dando Clear. Pede a Flash. Abre no Walk, tá? E aí você ganhou essa posição. Entrada B. Seu time entrou B. Rush B. Flash por cima. Beleza. Conseguiram. Mano, a Molotov está queimando ainda. Conseguiu passar aqui para a Van. Olha só. Essa Smoke aqui é muito forte. Para você garantir. O mercado. Beleza. Perfeitinha. É muito simples. É só encostar aqui na direita do Barril. Na esquerda do Barril. Próximo da Van. Mirou na quininha aqui da Van, ó. Jump throw. Ficou. Está lá dentro. Beleza? Muito útil. E aí também tem esse pulinho, ó. Que você pode pegar. Você encosta aqui. Para pegar a informação que se quiser fazer uma flash. Vai escabelada ali. E abre junto. Até dessa flash. Tem que ser um pouco mais baixo. Para finalizar então, galera. Na overpass tem vários pixels que você fica bugado, né? Que você fica marotado. Com posições que eu já até trouxe aqui no canal. São posições inusitadas para você pegar um bombe de um pixel diferente. Aperta o S. É, assim, enfim. Olha isso aqui. Basicamente você vem aqui. Pula. E depois só aperta o S. Ou então, se você estiver de frente. Só pula e aperta o W. Aqui é meio inútil, né? Mas tem uma posição que eu vou mostrar para vocês. Se liga. Imagina você é o cara aqui. Gosta de ficar pegando informação e tal. Se liga nisso. Postou aqui na esquina. Tal. Uau. Nossa. O CSR fez no clipe. Olha esse daqui então. Uau. Brincadeira. Esse é roubado. Eu simplesmente fui. Mas esse aqui não, galera. Esse é de verdade. Você encosta aqui. Mira para cá mais ou menos. Pula. E só no finzinho você aperta A. No caso A. Para você segurar. Vou soltar só o A. Não é bind nenhuma. Vai cair. Pode testar aí. Pulou. Só no final aperta A. E aqui você consegue pegar uma região muito boa. Tem o controle do sapão. Você vê quem entra sapão e quem entra cimento. Pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Dicas aqui. Através do Monesi. Tem muitas marotagens que eu ainda sei também. Que eu não trouxe no canal. Se você quiser. Comenta. Vem com mais marotagens. Traz mais dicas. Hashtag. Volta com as dicas. Deixa muito like. Meta de mil likes. No sorteio de três subsides. E eu retornar com tudo. Com a série de dicas. Beleza? Valeu, galera. Se inscrevam também no canal que é novo. Ativa a notificação. O vídeo todo dia. Ao meio dia. E às 18 horas. Às vezes tem dois minutos. Quase sempre tem dois minutos. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?